E aí pessoal do canal Tecnodia, neste vídeo mais uma dica, hoje mostrando como ativar a verificação de dois passos no TikTok para melhorar a sua segurança no aplicativo, vem comigo já dá like e se inscreve no canal Tecnodia, nós vamos acessar aqui o perfil, lá no canto superior direito tem três riscos, diversidade e vamos acessar aqui segurança, essa opção que você vai ativar é muito importante para garantir a segurança da sua conta para que nenhuma pessoa acesse sem você permitir, então aqui você acessa alertas de segurança, aqui você vem em verificação de dois passos, a verificação de dois passos ou a forma que você vai escolher, por exemplo, telefone e e-mail, mas eu acredito que telefone ou e-mail, aí vem aqui e ativar, ele vai enviar, o código lá para o celular, então você abre o código e coloca aqui